Oi! Como você tá? Então, hoje eu vou fazer pra você um prato que eu amo! Claro que foi uma desculpa que eu arrumei, né? Gravar o vídeo, fazer uma coisa que eu gosto de comer logo depois, né? Vou fazer um cachorro quente de forno com a massa feita no liquidificador. Muito gostoso! E prático também, né? Primeiramente, eu gosto de começar sempre pelo recheio. Por quê? Porque enquanto o recheio vai pegando a consistência, eu vou fazendo a massa. E quando eu terminar a massa, já vai dar tudo prontinho já pra gente, né? Vamos lá? A gente vai pré-aquecer a panela, tá? E nessa panela, ó, eu coloquei um fio de óleo só, tá? Pra não ficar muito gorduroso. O que eu vou usar? Aqui eu usei três dentes de alho, que eu amassei no pilão, coloquei sal, entendeu? Pouquinho sal, porque senão o molho fica muito salgado depois. E vamos dar uma torradinha só nesse alho. Vamos lá! Quando começar a pegar uma corzinha, o alho, não deixa ficar muito, muito dourado não, porque senão depois o visual fica ruim demais, fica muito feio. Aí nós vamos colocar a nossa cebola. Aqui eu usei uma cebola e meia. Deixa eu dar uma dourada nessa cebola. Eu adoro cebola. Então eu capricho bem nessa cebola, na quantidade. Olha, quando você ver que deu uma murchadinha, já, na hora, tá vendo? Como é que ela diminuiu um pouco o tamanho dela, o volume. Então na hora a gente colocar o extrato de tomate, tá? Se é tomate, molho, tarantela, o que você quiser colocar. Tem um tomate sem vermelho, tá certo, né? Meu marido é meio exagerada, comprou uma lata de, sei lá, faz um quilo. É que nós somos consumidores... Frenéticos, de safo de tomate. Dá uma douradinha nele também, dá uma esquentadinha. E coloca um pouquinho de água filtrada, tá? Tem que ter o recipiente ali, só um pouquinho, senão fica muito, a volume de água no molho também, fica péssimo. Colocar mais um pouco. Pra ficar bem no estado de molho. Aí é só adicionar o restante dos ingredientes, tá? O tomate, eu usei dois tomates também. Dois tomates. Um pimentão. Bem picadinho. Ó, o tomate, o detalhe, tá? O tomate, esse pimentão, óbvio, é um pimentão sem semente. O tomate também. Vamos colocar mais um pouco de água. O ideal é que você vá colocando a água até aos poucos mesmo, pra não ficar muito encharcado. E agora, a nossa salsicha. Essa salsicha, gente, não é aquela salsicha da latinha não, hein? Porque aquela fica horrível. É a salsicha que você compra a granel, lá no teu mercado. Ixi. Essa panela não vai caber, não. E agora? Gente, houve um erro de cálculo. E a panela não deu. Então eu tô transferindo pra outra panela aqui. Porque está humanamente impossível mexer o molho. Essas coisas acontecem, tá vendo? Vamos lá. Vou colocar um pouquinho, um pouquinho de sal, só pra dar um gostinho. Bom, eu coloquei um pouquinho mais de água, porque aí vai ter que dar uma fervidinha ainda, pra poder esse tomate murchar, esse pimentão dar murchadinha também. Bom, enquanto isso, enquanto tá fervendo, vamos lá fazer a nossa massa, pra adiantar? Vamos começar pelos ovos, tá? São quatro ovos. E eu só vou dar uma dicasinha pra você. Eu sempre quebro o ovo em um recipiente antes de colocar no liquidificador. Porque vai que, né? Vai que tem um pinto aqui dentro. Vai acabar com... Se já tiver mais ovos ali dentro, vai acabar com tudo. Aí você vai ter que pegar outros ovos. Uma xícara de chá de óleo. É sempre legal a gente ter, olha, eu tenho essa medidinha aqui, que é uma xícara, certinho. Eu faço tudo por essa medida. E dá super certo. É legal, é tão baratinho. A gente pode comprar essas medidinhas pra farinha, pra leite. É super útil na cozinha. Então, uma xícara de óleo. Ó, eu usei óleo de soja, mas você pode usar óleo de canola, óleo de girassol, que eles são mais saudáveis, né? Eu sempre uso esse leite ninho, tá? Porque com essa onda aí de oxigenada, de tudo, né, do leite, pode ser que esse aqui também tenha, mas eu acredito um pouco mais nesse, não sei porquê. Será que é bonitinho? Eu não sei. Então, eu sempre uso leite ninho. São duas xícaras dessas de chá de leite. Aqui, a farinha de trigo tem que ser sem fermento, tá? Porque não pode botar fermento, porque depois vai ter fermento que eu vou colocar depois na massa. Na receita tem fermento. Aqui tem três xícaras dessa aqui. Tem aqui, três xícaras, tá? Deixa eu tentar colocar aqui. A bagunça, sem jeito, passou longe. Bom, vai levar o fermento também. Tem que sempre olhar, tá gente, a validade. Eu sempre faço um testezinho no fermento. Minha mãe me ensinou quando eu era criança. Pega uma colherzinha de fermento e coloca na água. Mistura. Aí você vai ver. Se o fermento começar a subir, igual tá subindo, ó. Ele tá legal. Ele tá bom pra você usar. Se ele não criar essa espuminha, essa babinha aqui, ó. Descarta ele, porque ele não tem poder nenhum pra fazer a massa crescer, tá? Então, vamos usar uma colher de sopa. Essa medidinha também que eu tenho, eu adoro essa medida. Ela vem uma colher certinha de sopa, tá? Então, vamos lá. Vou colocar. Porque às vezes você pega uma colher normal e a medida não fica legal. Agora também, é assim, a medida não é uma montanha de fermento aqui em cima. Você vai pegar a medida, ó. Vai bater um pouquinho. Tá no nível da colher? Não coloca. Coloca tudo junto, gente. Tudo junto. Olha o fermento como é que cresceu, ó. Legal, né? Agora vamos lá. Vocês são barulho. Vamos bater. Vamos lá, gente. 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 Pronto. Tá pronta a nossa massa. Agora vamos pra terceira etapa. Montar nosso cachorro quente. Olha a consistência que fica, gente. Bem assim, ó. Bom, gente. Depois que eu bati isso aqui, que eu me lembrei que eu esqueci de botar o sal. Aí eu coloquei meia colherzinha de sopa de sal e dei mais uma batidinha, tá? Então, olha só, olha que consistência bonita. E ela rende muito. Olha a quantidade. Então, eu vou pegar um Maninex. Vou untar com óleo. Dar uma untadinha com óleo. Vou colocar um pouco dessa massa. Não coloca muito, não. Porque senão fica uma massa super grossa. Fica até... Fica gelativo, né? Muito grossa. Coloca aqui, ó. Cobre bem. O molho, olha. A consistência que ficou o molho. Tá vendo? Ficou assim. Ele reduziu bastante. Ficou dessa consistência, ó. Tá vendo? Vamos pegar o molho e coloca no cima da massa. Eu gosto de caprichar bastante, sabe? Eu gosto de caprichar bastante, ó. Eu gosto de caprichar bastante, ó. E vamos cobrir com a massa. Mesma coisa. Não muito, porque senão depois ela transborda também. Vou selar bem aqui. Deixa eu dar uma espalhada agora. Bem de leve. O que acontece? Olha só. Essa massa, ela é muito líquida. Ela é bem pastosinha mesmo. Eu gosto de dar uma leve pincelada só de uma geminha de ovo. Eu bato a geminha de ovo. É muito leve, porque senão você não vai conseguir nem passá-la. Só assim, ó. Só pra dar uma corzinha. Ó. Você nem setou nela, não. Só pra ela diferenciar, fica mais bonitinha. Porque essa gema, na verdade, não vai alterar em nada o rosto, né? Só fica mais bonitinha. Ó. Ó, ficou bonita. Agora, é... Você pré-aquece o forno. Amazão é de 180 graus. Não coloca muito quente, porque senão ela vai queimar e não vai assar. E espera mais ou menos uns 20, 30 minutos, dependendo da potência do seu forno. Dá uma olhadinha. Quando tiver... Se pincar o garfo, você vê que a massa já tá consistente já. Não tá molhando o garfo. Tá mais moreninha em cima, ó. Tá no ponto. Você vê como é que a massa rende? Eu vou fazer mais uma dessa ainda, porque sobrou muita coisa aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar no forno. Pronto. Vamos aguardar. Bom, ficou pronto, gente. Vamos lá ver como é que ficou? Vou mostrar pra você. Eu fiz... Como eu falei, eu fiz dois, né? Vou mostrar a diferença de base quinta dos dois de vocês. Olha só. Tá pegando? Esse aqui foi aquele primeiro que eu fiz. Eu coloquei bastante massa, aí ficou bem gordinho, tá vendo? E esse aqui eu fiz depois. Eu coloquei menos massa. Aí ficou mais magrinho. Aí depende da sua vantagem, do que você gosta. Se você gosta dele mais maçudo, faz com um pouco de massa. Entendeu? Mais massa. Senão, eu vou cortar um pedacinho dos dois, só pra você ver mais ou menos como ele fica. Ups. Ó. Tá vendo? Fica o recheinho aqui no meio. Esse ficou mais maçudinho, tá? Agora vamos pro outro que é mais magrinho. Esse é um prato bem prático. Pode fazer em festinhas, festinhas em casa, que você faz. Pode fazer. Bem gostoso. Geralmente as pessoas gostam bem. Eu adoro. Bom, então é isso, gente. Tá pronto o nosso cachorro quente de forno. Agora vocês me dão licença, porque eu vou comer. Eu nem mostrei o meu avental novo pra vocês. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. E façam. Se fizerem, tenta botar uma fotinha pra gente ver o que vocês fizeram. Pra mostrar que ficou bom, se não gostou. Não esqueça de dar, ó, um like aí no vídeo, se você gostou dele. E se inscreva no canal, porque sempre eu vou tentar colocar. E é bem legal quando eu vejo que vocês se inscrevem, que vocês curtem. Que eu sei que vocês estão gostando. E isso motiva muito pra fazer sempre mais vídeos pra vocês. Sempre coisas novas, dicas de viagens. Sempre que eu tô colocando uma coisinha nova pra vocês. Mas eu preciso ver o que vocês estão gostando de ver. Pra dar aquela motivação, aquele gás melhor pra gente, tá? Até o próximo vídeo.